Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, trago uma aula aqui de CorelDRAW especial para vocês. Tenho recebido alguns e-mails das pessoas perguntando assim, professor, dá para fazer alguns efeitos legais em texto? Falei, poxa, claro que dá no CorelDRAW. E aí, despertou uma videoaula bem bacana aqui para vocês, que é exatamente esse aqui. Dá uma olhada aí. Esse efeito aqui no texto, aqui na palavra Nescau, tá certo? Não vou me preocupar com fonte, vou escrever a palavra Comunidade Web, mas vou ensinar exatamente como é que faz esse procedimento, ou seja, esse efeito no texto, tá certo? Bom também! Então, o que a gente vai ter que fazer? Vou voltar aqui no CorelDRAW e vou fazer o seguinte. Vou dar um duplo clique aqui na ferramenta retângulo e vou pintar aqui já de vermelho, que é o fundo que está lá. Beleza? Vou escrever Comunidade Web. Vou colocar aqui uma fonte. Vou colocar a fonte Impact, que eu gosto. E aí, você vai selecionar aqui, na caixa de ferramentas, a ferramenta Formas Básicas. E em Formas Básicas, a gente tem aqui o raio. Vou clicar e arrastar. E aí, a gente vê aqui em Intensidade. E vou pintar de amarelo e esse aqui de azul, tá certo? Como está lá, exatamente, do Nescau. Vou colocar aqui em qualquer local. E vou colocar para trás. Enviar aqui, ordenar para trás da página. Eu vou colocar aqui, ordenar para trás da página. Prontinho. Meu teclado aqui não está muito legal. E aí, eu vou tirar o contorno com o lado direito do mouse. Prontinho. Seria basicamente isso aqui. Eu vou selecionar os dois. E vou aqui, organizar. Grupo. Agrupar. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vou até fechar aqui, porque já estava aberto. Você vai ter que selecionar aqui o menu Efeitos, Contorno. Ou pressionar Ctrl F9. Pressionou Ctrl F9. Ao lado direito, você tem aqui as propriedades dessa ferramenta. Está aqui como 6,5. Vou deixar. Aqui tem a quantidade de etapas. E você vai selecionar Externo. Vou deixar aqui preto. E o fundo. Aqui vai ser o preenchimento. Na verdade, o fundo. Vou deixar aqui de branco. E vou clicar aqui no botão Aplicar. Olha aí. Só que ficou um pouquinho exagerado. Então, vou diminuir. E vou aplicar novamente. Vou diminuir. E vou aplicar. Prontinho. É exatamente isso aqui. Claro que teria que ter a lata. E aí, você fazer os procedimentos. Mas o foco aqui é exatamente o efeito no texto. Seria exatamente isso. Você utilizar aqui efeito contorno. Beleza? Bem bacana. Fala a verdade. E aí, é claro. Se você quiser selecionar a cor. Para mudar aqui. Vou colocar um verde que tem nada a ver. Você troca aqui. Está certo? Então, vou deixar aqui o padrão que estava. Branco. E vou clicar aqui. E aplicar que já fica. Está certo? Gostou? Compartilha. Clica no curtir. Se você não está inscrito aí no nosso canal. O que você faz? Se inscreva em nosso canal. Youtube.com.br Comunidade Web. Caso você esteja assistindo diretamente no Facebook. E se você está no YouTube. Curta a nossa página. Facebook.com.br Comunidade Web 1. Beleza? Bom também. Beleza? 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 Tchau.